Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o melhor aplicativo para você que tem aí um canal dark construir roteiros interessantes para você, roteiros realmente originais e feito de uma forma muito completa que você não consegue fazer somente utilizando o chat GPT em poucos cliques como é aqui esse aqui é o assistente, eu vou mostrar depois para vocês qual é o aplicativo e como é que instala ele é muito simples, está lá na Play Store, eu vou só já adiantar aqui, vou colar aqui um texto, isso aqui é um emulador de Android tudo que eu fizer aqui você consegue fazer no seu celular, porque isso aqui emula um celular dentro do meu computador eu vou colocar um prompt aqui, preciso de um texto de 5 mil palavras, assunto como ganhar dinheiro na bolsa de valores quero dicas, ideias e exemplos, e um exemplo, eu coloquei ali um exemplo, eu fui específico e um exemplo, só para vocês terem uma ideia, pronto, ele já vai começar a criar, mas antes que vocês acham que é só isso eu vou dar só um pitacozinho aí ó, de quantos chats aqui você pode acessar, beleza? mas está aqui, ele está criando aqui para a gente o nosso roteiro, enquanto isso aproveita aí ó, já dá aquele like, beleza? beleza? e também se inscreve aqui no canal, claro, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal eu vou dar um spoiler muito legal de um conteúdo top que vai vir aí, de uma grande atualização chegando no Eleven Labs, tá? estou em contato aí com o pessoal do Eleven Labs e está para sair uma parceria legal aí para a gente trazer um vídeo bem informativo beleza galera? então já deixa aquele like porque vai ter vídeo exclusivo aqui no canal ó, aqui está um roteiro, tá? bem rico de informações, bem rico mesmo de informações ah, sei lá, eu tenho um canal Dark aí de finanças, ó, vamos lá ele passou aqui para mim, ó, introdução a bolsa de valores é um mercado onde são negociadas ações de empresas de capital aberto e tal isso aqui é a introdução ao vídeo aí depois você vem aqui, ó, conheça o mercado de ações antes de começar a investir em ações e tal ele colocou aqui separados os parágrafos, né, para a gente ah, mas se eu quiser, então, é, já botar para narrar, é simples, né você vai lá, copia, vai lá, joga dentro do... do... do aplicativo desse de... igual o Google Docs e tal e já manda bala se você também quiser também, você pode usar o Eleven Labs para você criar que tem vídeo aqui no canal para você colocar lá a voz humana mesmo, humanizada mesmo, voz normal ou você pode usar o Clipchamp que é gratuito também, tá? tá aqui, ó, conheça o mercado de ações defina seus objetivos e estratégias de investimento faça uma análise fundamentalista das empresas passando várias dicas legais acompanha o mercado e as notícias diversifique seus investimentos mantenha uma expectativa de longo prazo exemplo prático ele botou aqui, ó, um exemplo prático, ó mostrou aqui para a gente um exemplo prático bem legal aqui, ó, bem rico de informações, tá? é, colocou ali também, ó, mais alguns textos colocou aqui, rapaz, várias coisas mesmo, ó depois ainda trouxe para a gente aqui uma conclusão bem detalhada, tá? bem detalhada, ainda colocou ainda o exemplo prático apresentado ilustra, ilustra como é possível investir em ações por meio da compra de ações de uma empresa de tecnologia mas é importante lembrar que cada investimento em ações deve se avaliar individualmente com base em sua própria análise das empresas do mercado, tá vendo? ele passa todas as nossas informações ah, mas eu achei que isso aí está pouco, Isaac é, eu queria um roteiro mais completo um roteiro mais rico de informações então eu vou vir aqui, ó nesse aqui, ó tell me more, né? aí ele vai adicionar ali mais informações para a gente, olha ó, claro, vou aprofundar um pouco mais sobre cada uma das dicas e ideias que apresentei no texto anterior olha pra isso, ó ele vai deixar o nosso roteiro ainda mais rico de informações gente, isso aqui é top demais e lembrando, tá aqui o primeiro texto ele vai estar aqui em cima, ó ou seja, você vai ter ali no caso, os dois textos ali cheios de informações, ó tá vendo? tem ali o primeiro, né? e depois eu coloquei aqui para ele me dar mais informações tudo isso aqui vai deixar o nosso roteiro único exclusivo, né? e muito, muito cheio de informações ó, ó, tá vendo? ó, ao seguir essas dicas e ideias você estará em uma posição melhor para tomar decisões de investimento em ações e tal é lógico que eu tô só usando isso aqui como exemplo, tá pessoal? e aqui também tem mais sugestões de ferramentas e aí, você tanto pode fazer isso aqui, ó pelo seu assistente como você pode vir aqui também selecionar o próprio chat GPT, tá? que é ilimitado e também um grande, né? é... chatbot que surgiu agora que é o Cloud tá? que é da empresa Antropic que é um chatbot incrível eu vou selecionar esse chatbot aqui só que eles eles tem um limite, né? é... eles tem tokens lá e aqui você pode gerar até 7 mil palavras, tá? não é caracteres é palavras ou seja é um texto muito maior é lógico que aqui também vai estar o chat GPT que é ilimitado e tal e você também vai poder testar o GPT 4 que é pago o Cloud Instant 2 lá que é pago esse Cloud 2 que é pago, tá? todos esses aqui você vai poder testar então vamos lá eu vou fazer a mesma coisa vou... dar um Ctrl V aqui pra gente fazer um teste só aqui dentro você já vai conseguir fazer um roteiro magnífico, né? hum... olha lá, ó ele vai entregar aqui pra gente vamos lá ele tá entregando também naquele mesmo estilo também, né? todos os chats ele tem essa maneira já que você pediu ideias, dicas e tal ele vai deixando tudo ali bem padronizado pra você, ó e aí ele vai continuar até a hora que ele dá uma paradinha ali mas ele vai continuar escrevendo e só por aqui, gente você consegue ter um roteiro incrível aí para o seu canal da que vai prender bastante atenção é ter retenção demais no teu vídeo, tá? então isso aí vai ajudar muito o teu canal ser expandido e isso aí é top demais e aí é o Cloud Instant 2 por exemplo ele já vai trazer informações de uma forma única que já é diferente do chat GPT então tudo isso aí faz o teu roteiro ficar original e aqui também tem as possibilidades de colocar pra ele adicionar mais informações e aí agora apareceu aqui em português ó como são os principais indicadores financeiros que devo analisar ele te dando sugestão ó ao escolher no caso ele tá colocando aqui três perguntas onde eu posso clicar e obter mais informações como posso identificar empresas promissoras para investir na bolsa de valores quais são os riscos mais comuns invertir na bolsa de valores ou seja tudo isso aqui você pode tá por exemplo aqui eu já posso pegar pra ideia de um próximo vídeo aqui também eu já posso pegar ideia pra um próximo vídeo e aqui também cada um desses que eu clicar ele vai me trazer mais esse tanto de informações mas lembrando que esse daqui ele tem um limite aqui tá diário é limite diário por dia de 7 mil caracteres mas aqui por exemplo você já teria o roteiro do seu dia e se você quiser mesclar junto lá com a outra ferramenta no caso aqui o assistente aqui por exemplo você vem copia os dois textos e aí você pode juntar ali mais informações e deixar o seu texto aí mais completo aqui também você vai poder fazer um teste no Cloud 2 que é pago tá gente e aqui tem 75 mil palavras tá antropic most powerful model with and in target incluindo a janela com texto e tal ele vai te dar aqui 100 mil tokens tá pra você estar utilizando e aí você vai poder criar vários roteiros inteligentes aqui ó aí ele colocou aqui capacidade limite e tal do chatbot é 3 vezes que você vai poder utilizar ele free por dia e aí também depois ele vai mostrando pra você lá quando ele vai voltando né os créditos e tem essa opção também de você utilizar todos os chatbots tá ó todos os seus bots ó se eu clicar nessa daqui ele vai me mostrar aqui todos os bots que tem aqui ó tem esse lama 2 também ó então ele tem informações quando você clica lá no assistente ele já tem informações desses dados desses bancos de dados todos aqui ó por isso que ele vai conseguir te entregar um roteiro muito melhor do que qualquer outro que você possa imaginar e tudo isso aí na palma da sua mão tá pra você estar utilizando é claro que também você pode utilizar pelo computador e aí é só a gente abrir aqui ó o nosso navegador escreve aí ó poe tá só escreve aí ó poe vou botar ali poe chatbpt que vai ficar mais fácil de encontrar ainda é esse aqui ele tem tanto pra celular como também ele tem para computador olha muito top mesmo pessoal olha pra esse aqui ó olha a possibilidade que você tem de utilizar vários chatbots aqui no mesmo lugar pra você criar roteiros incríveis nossa esse aqui é top demais ó top pra caramba e pra baixar no caso no celular como é que eu faço também é muito simples tá você é só vir aqui ó na play store cadê a play store aqui na play store digita aí ó poe tá poe pode digitar desse jeito mesmo digitou aí ó poe dá um clique aqui e aí você vai instalar beleza depois você pode tá fazendo login lá com a sua própria conta da google aí beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí forte abraço até a próxima e fui